Abra sua bíblia comigo aí, Jeremias capítulo de número 18 Jeremias capítulo de número 18, nós vamos ler seis versículos da palavra de Deus Eu quero compartilhar algumas coisas com você aqui, nada novo, tudo que você já conhece muito bem Mas eu quero desenvolver com você aqui, um assunto sobre deixar Deus trabalhar na sua vida Jeremias capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 1, quem achou diga amém Jesus? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo Levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras E descia a casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro Tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer Então veio a minha palavra do Senhor dizendo Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel Quem pode dizer amém? Eu quero falar aqui sobre como se faz um vaso Nós estamos vivendo no meio de uma geração imediatista que gosta de ver as coisas acontecendo com muita rapidez Mas a gente se esquece que Deus é um Deus que trabalha com processo Deus trabalha com processo Nada virá muito rápido Tudo que Deus faz, ele faz com processo Principalmente o trabalhar dele nas nossas vidas Você, nesse exato momento da sua vida Você está vivendo um momento desse processo Deus está trabalhando na sua vida Deus está fazendo, Deus está te preparando para alguma coisa E por que que a feitura de um vaso, o lidar do oleiro com o barro Me chama a atenção? Porque tantas coisas que o oleiro tem que fazer Até que o vaso fique pronto, esteja pronto Chama a minha atenção E eu quero começar dizendo o seguinte Uma das coisas que mais me chama a atenção na feitura de um vaso É o fato de Deus se associar Passar uma mensagem para o profeta Deus se associando com um elemento Tão sem valor como o barro Eu queria que os irmãos me ajudassem a recordar Que quando é que na história Houve uma briga de uma nação contra outra nação E eles estavam brigando por causa de barro Já viu alguma nação brigando por causa de barro? Você já viu uma nação brigando por causa de petróleo? Por causa de ouro? Agora ninguém briga por causa de barro Se você tiver duas estradas para seguir Uma tiver asfaltada e a outra tiver barro Em qual você vai? Ele vai nasfaltando Que ninguém quer estar perto de barro Porque barro suja Barro fala de sujeira Daquilo que lambuza Mas Deus aqui Ele está se associando com um elemento Que no seu estado original Ele não tem valor nenhum Sabe quando é Que o barro passa a ter valor? Depois que ele passa pela mão do oleiro E ele chega ao seu estágio final Que é se tornar um vaso Então qual é a lição que a gente aprende aqui? O importante não é de onde você é tirado Mesmo que tenha sido um lugar sem valor O importante é o que Deus vai fazer com você até o final É o seu estado final É que vai mostrar o verdadeiro valor que você tem Então eu quero começar dizendo o seguinte Deus está trabalhando na sua vida E vai te levar a um lugar de vitória Você pode dizer amém por isso? Amém! Então o negócio não é onde você foi encontrado É o produto final Hoje em dia a palavra vaso Ela se tornou assim um pouco Desgastada, né? Porque todo mundo fala E aí, vaso? Já ouviu essa expressão ou não? Fala, vaso! O irmão vê o outro E aí, terra, vaso? Como é que vai? Não é verdade? Então essa palavra ficou um pouquinho desgastada Mas ela é 100% bíblica E o próprio Deus usou essa palavra Lá em Atos capítulo 9, versículo 15 O próprio Deus, quando mandou Ananias ir orar Para Paulo Lá em 9, 15 Ele disse Vai! Porque este é para mim um vaso escolhido Depois Paulo gostou tanto da expressão vaso Que ele mesmo usou lá em 2 Timóteo no capítulo 2 Aquele que assim fizer e se purificar dessas coisas Será vaso de honra Então o próprio Deus, meu irmão Ele usou essa expressão Você é um vaso nas mãos de Deus Você pode dizer isso para duas ou três pessoas? E aí, vaso? Diga aí para alguém Agora O processo da feitura do vaso É o que me chama a atenção E eu queria que você, até o final da mensagem Continuasse dizendo aí Senhor, eu quero ser um vaso nas tuas mãos Pergunta para quem está de salário Você quer ser um vaso? Pergunta aí Então vamos ver se quer mesmo A primeira coisa que o oleiro faz Quando ele quer fazer um vaso A primeira coisa que ele faz É escolher o barro Para que ele use aquele barro Para se tornar um vaso Então a primeira coisa que ele faz é escolher E quem escolhe não é o empregado dele Não são os servos dele O próprio oleiro sai da olaria E ele sempre leva um servo junto com ele Um servente, um empregado Na época, às vezes, um escravo Ele sempre levava alguém Porque barro é pesado E ele ia para o campo Mas a escolha do barro Era o próprio oleiro que fazia Então a primeira lição Então a primeira lição Se você quer ser um vaso Você tem que entender isso Deus, o próprio Deus Te escolheu Você é um escolhido de Deus Tem base bíblica para isso? Tem Jesus falou sobre isso Ele disse Se não foste vós que escolheste a mim Mas eu escolhi a vós Então você é escolha de Deus Aí você pergunta Pastor, qual é o critério que Deus usa para fazer as suas escolhas? O apóstolo Paulo diz Entre outras, tem pelo menos três Ele diz Lá em 1 Coríntios 1,26 Até o versículo 29 Ele diz Deus escolhe coisas loucas Deus escolhe coisas fracas E Deus escolhe coisas que não são O texto diz assim Irmãos Reparai pois na vossa vocação Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne Nem muitos poderosos Nem muitos de nobre nascimento Pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias Escolheu as fracas deste mundo para envergonhar as fortes Escolheu as mais humildes do mundo As desprezadas E as que não são para reduzir a nada As que são a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus Então o que é que Deus escolhe? Qual é o tipo que faz parte da escolha de Deus? Coisa louca, coisa fraca e coisa que não é Então, queridos O princípio está aqui No texto interessante É o seguinte Que Deus fala três vezes na palavra dele Paulo dizendo aqui Ele diz três vezes Deus escolheu Deus escolheu E Deus escolheu Ou seja, reforçando a ideia de que Deus escolheu de verdade E a escolha aqui A palavra escolher no texto original aqui Ela significa escolher Selecionar com critério Escolher para si mesmo E escolher dentre muitos Ou seja, a escolha de Deus é criteriosa Você não foi achado Você foi encontrado e escolhido por Deus E você vai se tornar um bom vaso Você pode dizer glória a Deus por isso aí, meu irmão? Então eu tenho uma boa notícia para dizer para você O diabo não pode te enganar nunca dizendo que você não é escolhido Deus te escolheu para ser abençoado Para ser próspero Para ser um vaso nas mãos dele Você crê nisso? Levanta a mão e diga glória para Jesus aí, meu irmão? Diga para quem está acelerado Deus te escolheu Diga aí para alguém aí, querido Sabe uma coisa interessante que eu descobri? Existem pelo menos 200 tipos de barro 200 tipos Quantos tipos? 200 200 tipos de barro Sabe com quantos desses 200 Se pode fazer vaso? Só 8 De 200 tipos de barro Só 8 dão para fazer vaso Querido, e no meio dos 8 Deus escolheu você Você é um escolhido de Deus para ter sucesso Para ser abençoado E você recebe essa palavra profética nessa noite Em nome de Jesus Sabe, querido? E a escolha de Deus é interessante Quando Deus nos escolhe Ele mostra um projeto que já existia na mente dele há muito tempo Eu aqui, usando uma linguagem aqui da terra Em outras palavras Deus não acordou hoje pela manhã dizendo assim Ah, eu acho que eu tenho um projeto na vida do João Ah, eu acho que eu vou começar a desenvolver um projeto na vida da Maria Não, querido O projeto de Deus existe Antes de você nascer Antes de você chegar no mundo Deus já tinha um projeto para a tua vida Ele disse isso lá em Jeremias 1 e 5 Antes que eu te formasse no vento da tua mãe Para mim você já era profeta Você não tinha chegado aqui Mas eu já tinha um projeto para a tua vida Sabe qual é a boa notícia, querido? Não interessa a história paralela Que o diabo esteja querendo escrever acerca da tua vida A história de Deus é a que vai prevalecer O teu destino já está marcado para a vitória Bata no seu peito aí que eu sou escolhido Segunda coisa que o oleiro faz Primeiro ele vai no campo E escolhe o barro que ele vai usar para fazer o vaso Depois o que ele faz? Daquele monte de barro que ele traz do campo Ele leva para a olaria E ele vai separar os pedaços agora De barro Para fazer de cada pedaço um vaso diferente Ele não vai fazer todos os vasos iguais E ele pega e separa barro de barro Então qual é a lição aqui? Você é ungido e escolhido para um propósito específico Deus vai fazer com você O que de repente não vai fazer com a pessoa que está sentada do seu lado Você está sendo separado para um trabalho específico Com uma unção específica Para produzir numa área específica Ou seja, o que Deus tem para você É para você Então não adianta um pedaço de barro Ficar olhando para o outro e falar assim Por que eu não sou semelhante a ele? Por que o oleiro não faz comigo? O que está fazendo com aquele outro barro lá? Por que eu não tenho e ele tem? Por que ele alcança e eu não alcanço? Você foi separado por Deus Para um trabalho específico Para ter sucesso em uma área específica Então você não precisa invejar ninguém Seu final também vai ser de vitória Você não precisa desejar o que é de ninguém Você está sendo formado para algo de Deus Algo específico, meu irmão Eu ouvi uma frase de um escritor Que morreu há pouco tempo agora Um jornalista E ele disse assim Nós nascemos originais Mas nós morremos cópia A gente nasce com o propósito Deus nos faz originais Porque Deus não nos faz Como os homens fazem carros Se você for no pátio da Honda Você vai ver o pátio da Honda Lotado com um monte de carros da Honda Tudo um igualzinho ao outro Banco de couro igual Teto igual Rodas iguais Volante igual Tudo igualzinho Porque o homem quando vai fazer alguma coisa Ele faz por série Faz um monte de uma vez Deus não Quando ele faz Quando ele foi fazer você Ele fez só você do jeito que você é Então a gente nasce original Deus tem um plano para você Deus tem um projeto para você Você não precisa invejar ninguém Desejar nada do que é de ninguém O que Deus tem para você Vai acontecer na tua vida Na hora certa Você pode dizer glória a Deus Aí meu irmão Diga para quem está do seu lado Deus tem para você É seu Diga aí para quem está do seu lado Então o fato do oleiro Separar barro por barro Ele está dizendo O que eu tenho para cada um é diferente Não é todo mundo que vai cantar Não é todo mundo que vai pregar Não é todo mundo que vai ser diácono Não é todo mundo que vai dirigir igreja Não é todo mundo que vai ser evangelista itinerante Não é todo mundo que vai ser advogado Não é todo mundo que vai ser empresário Deus tem algo para você específico E Deus quer que você seja feliz com isso, querida Deus quer que você seja contente com isso Com aquilo que ele tem para a sua vida Senhor, o que o Senhor tem para mim Com isso eu vou me alegrar Porque veio do Senhor E é bênção para mim e a minha família Então Deus está separando Deus está separando Tem um texto lá em Lucas capítulo 4 Que eu gosto muito Em que Jesus disse No início do seu ministério O Espírito do Senhor está sobre mim Para evangelizar os pobres Enviou-me a proclamar libertação aos cativos E Jesus detalha Dá em detalhes ali O que ele iria fazer aqui na terra Mas sabe o que me chama a atenção no texto? Ele diz O Espírito do Senhor está sobre mim Pois me ungiu para Esse para que me chama a atenção Jesus estava dizendo assim Eu não vim aqui na terra para outro propósito A não ser para isso Eu vim e vou cumprir exatamente Vou usar a unção que eu recebi Para fazer exatamente aquilo Para o propósito que eu fui ungido Querido, você tem um para de Deus na sua vida Deus te ungiu para alguma coisa E você vai fazer uso dessa unção Desse propósito Para você ser uma pessoa completa Não coube-se nada do que é de ninguém Você foi ungido Exatamente para fazer o que você está fazendo E é por isso Que você está tendo sucesso A partir do momento que você ambiciona Aquilo que não é seu E você deseja coisas que não é para você alcançar Você vai ser uma pessoa frustrada Você vai se sentir uma pessoa frustrada Porque você vai estar fora do seu âmbito de trabalho Você não vai conseguir operar Dentro do chamado que Deus tem para a sua vida Então a melhor coisa é Eu vou ficar dentro daquilo que Deus tem para a minha vida Para aquilo que Deus me chamou Tem pessoas que trabalham na igreja E eu já ouvi isso muito Muitas pessoas dizem assim Não pastor, porque aqui na igreja é só eu que faço isso Aí eu digo para ela Glória a Deus Por quê? Porque você foi ungido para fazer isso Você foi ungido para fazer isso E se só tem você É porque só você reconheceu que tem a unção para fazer isso Às vezes, querido, você é ungido para fazer Para desenvolver alguma coisa dentro da igreja E quando você não usa a unção que você recebeu Para fazer o que você foi chamado Você vai se tornar uma pessoa insatisfeita E você vai reclamar do que não está sendo feito Que era para você estar fazendo Lá na nossa igreja, lá nos Estados Unidos Eu tinha esse princípio comigo A pessoa chegava para mim Pastor, nós estamos precisando de orar mais Nossa igreja está orando pouco Por que a gente não faz oração às 5 horas da manhã? Vem cá, irmão, faz favor Vem aqui na secretaria Secretaria, dá uma chave aí da igreja fazendo favor Aí ela me dava a chave Fala, toma aqui, irmão 5 horas da manhã, você está liberado Irmãos, essa irmã aqui agora É que é a dirigente da oração das 5 horas da manhã, tá? Eles tomavam cuidado de chegar Para saber o que falar comigo Porque eu pegava mesmo Chegava para mim Pastor, nossa igreja não está evangelizando A gente precisa evangelizar Vai, fala, irmão Nós não precisamos de evangelizar Precisamos de ganhar alma Precisamos de ir para a rua Manda fazer lá 2.500 folhetos Dá para esse irmão de Bada Neve aí Evangelizar na rua Para ele aprender a parar de reclamar Às vezes aquilo que está te incomodando É exatamente para aquilo que você foi ungido Você está reclamando Pastor, não tem lugar para estacionar A gente chega aqui Não tem lugar para estacionar Deus está te chamando Para organizar o estacionamento da penha Fica lá do lado de fora Aqui, aqui, aqui Não, não, aqui não Vai, para lá Estaciona aqui É você mesmo É você Você foi ungido para isso Você é um pedaço de barco Que foi separado Que foi separado Para ser esse vaso Diga aí Para a pessoa que fala É vaso Está pegando Diga aí Só eu que faço Querido Aquilo que você Aquilo que está te incomodando Pode ser para esse propósito Que você foi separado E ungido Aquilo que está te incomodando Pode ser para isso Que você foi separado E ungido Você é um vaso A terceira coisa Que o oleiro faz Primeiro ele escolhe Depois ele separa E a próxima coisa que ele faz Ele pega aquela pelota de barro O pastor Rogério Sabe o que ele faz? O trabalho do oleiro é doloroso Exige muita paciência Ele fica com aquele barro na mão Apertando o barro Apertando Eu fui ler para descobrir Por que o oleiro fica Horas e horas Com um pedaço de barro na mão E às vezes dias Com o barro na mão E eu fui descobrir Porque o barro Quando vem do campo Ele está com uma temperatura Quando ele é levado para a olaria Antes de ser trabalhado O oleiro precisa de condicionar A temperatura do barro A temperatura da sua mão Era mais ou menos Para o barro conhecer A temperatura da mão do oleiro Para ele se condicionar Aquele novo ambiente Para ele sentir O que estava na mão do oleiro E o oleiro passa horas ali E alguns historiadores Que chegam até a dizer Que o oleiro começa a conversar Com o barro Dizendo Vou fazer isso contigo Você vai dar um barro bonito Você está feio pra caramba agora Mas eu vou fazer de você um vaso É, vou te usar Olha, vou te usar No altar Vou te usar Vou fazer algo contigo Então qual é o terceiro princípio Que nós aprendemos aqui, querido? Que não tem como Deus Fazer alguma coisa Através de nós Se primeiro Ele não fizer alguma coisa Em nós Deus, antes de te usar Ele quer mudar você Antes de me usar Ele quer me mudar Ele quer Que eu o conheça Esse é o princípio Que eu o conheça Tem gente Que chega na igreja Com um mês Que está na igreja E já quer fazer tudo Eu quero pregar Eu quero cantar Eu quero ser diácono Não conhece Não dá um tempo Não se condiciona Não sente A temperatura da mão do oleiro Que Deus quer fazer O que Deus quer fazer Na sua vida Então qual é o princípio Que Deus está ensinando Para a gente aqui? É o tempo da comunhão É o tempo de você Conhecer o ambiente Que você está É o tempo de você Aprofundar O seu conhecimento Com Deus Saber que Quando você estiver Sendo usado Você vai saber Que você passou Exatamente na mão Daquele que está te usando Querido E todo mundo Conhece uma pessoa Que passou pela mão do oleiro Sabe o que eu li esses dias? Que eles descobriram Alguns vasos no Egito Milenares E vasos quebrados E eles descobriram Que alguns vasos Tinham camadas E pelo vaso Está quebrado Eles analisando Analisando Eles descobriram Em muitos vasos Pelo lado de dentro Do lado de dentro Eles descobriram Marcas de impressão digital Que tinham ficado Do oleiro Que tinha feito o vaso Ficaram do lado de dentro Deus quer fazer isso com a gente Ele quer deixar A impressão digital dele Na gente Do lado de dentro Não adianta eu querer Mostrar alguma coisa Pelo lado de fora Se eu não fui tocado Por Deus Pelo lado de dentro Uma vida original De verdade Tocado por Deus Tocado por Deus Com as impressões digitais De Deus Então Deus querido Quer que você fique Na mão dele Tem um tempo Para você ficar Muito tempo Para você ficar Na mão de Deus O chamado de Jesus Se resume em três palavras Jesus disse primeiro Vinde a mim Todos vós Que está cansados De oprimir Ele disse vinde Depois ele disse Para os discípulos Ficai Na cidade de Jerusalém Até que do alto Sejais revestido de poder Depois ele disse Ide por todo mundo E pregai o evangelho A toda criatura Então o chamado de Jesus A ordem de Jesus Se resume em três palavras Vinde Ficai E ide Primeiro você vem Aí quando você chegar Você fica Aí depois que você ficar Você vai ser enviado Tem gente que vem Não fica E já está querendo ir Tem gente que vem Fica e nunca vai Tem gente que nem veio Não ficou E já está querendo ir Você vem Você fica Recebe a unção E depois você vai Cumprir aquilo que Deus Tem para a tua vida Na mão do alero Meu irmão Barro é um elemento Muito Barro é um elemento Muito Que se quebra Com muita facilidade A pessoa tem que ter A ciência Para lidar com ele Tem que ser oleiro É frágil Muito frágil Aí o oleiro Antes de começar A fazer daquele barro Com vaso Ele tem que Tocar esse processo Muito tempo na mão Fica na mão Na mão Aí depois ele vai fazer Outra coisa Ele pega aquele barro Ele tem uma mesa De madeira Mais ou menos De quatro polegadas Dentro da olaria Ele pega Ele forra Aquele barro Em cima da mesa Como o barro É muito frágil Ele precisa fazer Com que o barro Tenha liga Ele pega um pedaço De madeira Chapado assim E ele solta O braço No barro É porque é muito frágil Pastor Dito Muito frágil Aí o barro Tem que dar liga Porque se não der liga Se você só pegar o barro Fizer lá Um vasinho Colocar no fone Ele trinca O vento trinca ele Aí sabe o que ele faz? Ele pega Forra lá Faz esse pedaço de barro Bonitão Lá em cima da mesa Ele pega a madeirinha Que fica no cantinho ali Vai lá E como diz o nosso pastor Larga o aço Só pra nós aqui Pra quem tá na internet O dia inteiro Batendo Pra quê? Pro barro Da liga Isso fala de quê? Que se você Quer ser uma pessoa aprovada Se você Quer ser uma pessoa De sucesso Se eu quero ser Um obreiro de sucesso Eu tenho que passar Por esse processo Na minha vida Porque Deus não quer Que lá na frente Quando ele tiver algo Grande pra minha vida Na primeira perseguição Que eu sofrer Eu venha me quebrar Sabia que tem um monte De crente quebrado por aí Tem crente que se quebra Pastor me me cumprimenta Clique Quebrou Se é igreja Ninguém me ama Clique Quebrou É muito apertado Clique Quebrou Ah não tem lugar Pra ser Clique Quebrou Só tá quebrando à toa Sabe por que? Que você não passou Na mesa de Jeová ainda Pra quem tá do seu lado Só que já passou Nessa mesinha Pergunta aí Pra alguém que tá do seu lado Tem gente que quebra A toa demais Meu irmão Você tem que aprender A aguentar um pouquinho De pancada Pra lá na frente Você ser um vaso bom Querido Digo pra cantar Você aguenta firme Meu irmão Pode chorar Deixa Deus Descer o braço É E de vez em quando Eu li essa história De vez em quando Ele encosta o porrete E bate com a mão E desce a mão Bate, 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 bate Pá Quem tá passando Do lado de fora Da casa do olheiro Tá pensando Tá tendo pancadaria Lá dentro Mas não é Ele fazendo com que O bar dele liga Tem gente que reclama Por qualquer coisa Tem gente que Eu quero ser usado Igual o apóstolo Paulo Eu li um negócio Interessante Eu citei o versículo 15 Do capítulo 9 Mas o bonito Como diz o menino Bonito Não é bonito O bonito É o 16 E eu lhe mostrarei Ele diz assim No 15 Ele diz assim Este é para mim Um vaso escolhido Vou usar ele Para pregar para os reis Para os gentios Para os filhos de Israel Aí o verso 16 E eu vou mostrar para ele O quanto ele vai padecer Por causa do meu nome Vou passar ele na minha mesa E vou arrebentar ele Pergunta para quem está do seu lado Quer ser vaso O que? Pergunta em que? Que é mesmo? Me usa senhor Tem gente que enche a boca Me usa papai Segura aí 1 Coríntios 11, 23 Paulo diz São ministros de Cristo Olha a mesa que Paulo passou Eu ainda muito mais Em trabalhos Muito mais Muitas vezes em prisões Em açoites Sem medida Em perigos de morte Muitas vezes Cinco vezes recebi Dos judeus Uma quarentena de açoites Menos um Fui três vezes Apanhei com vara Igual menino Uma vez fui apedrejado Em naufrágio três vezes Uma noite e um dia Passei na voragem do mar Em jornadas muitas vezes Em perigos de rios Em perigos de salteadores Esse aqui no rio não é problema Você passa a passar para pular Em perigos entre os patrícios Em perigos entre os gentios Em perigos na cidade Em perigos no deserto Em perigos no mar Em perigos entre falsos irmãos Em trabalhos e fadigas Em vigílias muitas vezes Em fome e sede Em jejum muitas vezes Em frio e em nudez Além das coisas exteriores Há o que pesa sobre mim Diariamente A preocupação com todas as igrejas Eu quero ser usado Eu quero ser um vaso Nas mãos de Deus Uma mesinha te esperando ali Lá de fora Há? Então a próxima coisa que ele faz É o que? Ele pega, põe E bate no barro Para o barro da liga E sabe o que é interessante? Quando você sabe o propósito Que você tem Até as lutas que você enfrenta No processo Da feitura Daquilo que Deus está fazendo Na sua vida Quando você entende Até nisso Você consegue se gloriar Até nos momentos de dificuldade Você consegue se alegrar É engraçado Paulo passou por tudo isso Quando chegou no final Da carreira dele Segundo Timóteo 4,7 Sabe como é que ele chamou tudo isso? Combati o bom combate Acabei a carreira E guardei a fé E outras palavras O que é que ele estava falando? Foi bom demais Sofri Mas foi bom Cumpri o propósito de Deus Para a minha vida Padeci perseguições Necessidades Mas foi ó Vitória Quarta A quinta coisa Que ele faz Que o oleiro faz Depois de Dar uma surrinha No barro Ele faz outra coisa Ele pega aquele barro ali Dá uma emboladinha nele assim E leva ele para uma outra mesa Não, essa não bate não Ele vai fazer outra coisa Naquela mesa É uma mesa perto da claridade Perto da janela Com lamparinas acesas perto Um lugar com muita luz Ele pega Põe O barro Em cima da mesa Com muita luz Ele vai numa gavetinha Que ele tem E ele pega Uma agulha gigante Desse tamanzinho assim Mais ou menos 20 centímetros de agulha E ele vai Investigar O barro Para ver se o barro Tem bolhas De ar Porque você sabe Eu trabalhei em pizzarias Lá nos Estados Unidos Foi uma das minhas profissões lá Eu trabalhei fazendo pizza E o bom Pizzaiola Era aquele que conseguia fazer a pizza E quando a pizza Estava sendo assada Não desce nenhuma bolha Não pode dar bolha Fica feio A bolha estoura Estraga tudo Quando você vai fazer um vaso E coloca no forno Se tiver alguma bolinha Por minúscula que seja Quando a temperatura Começa a aumentar A bolha vai aumentando junto Aí o oleiro Para se precaver Disse ele tem uma agulhinha Assim Ele pega a agulhinha Na luz E ele vai enfiando Atravessando o barro Tirando as bolhas de ar É isso aí Preciso de aplicar a mensagem Ou posso pular para o próximo ponto Essas bolhas de ar São aqueles O nosso orgulho Que Deus tem que furar A nossa soberba Tem coisa que Deus permite Na nossa vida É para furar Algumas bolhas agora Para lá na frente Isso não dá problema Para a gente Às vezes você está sendo humilhado Agora E você está culpando o diabo Por que esse patrão Está me humilhando Por que o meu chefe Está me humilhando Por que eu estou passando Por toda essa humilhação Você não sabe É a agulha que Deus está usando Para furar a sua vida Para tirar as bolhas de ar Para lá na frente Você dar um vaso bom Não deixa Deus te furar Meu irmão Deixa aí Aguenta firme Por quê? Porque o pastor Rick Warren Lá da Califórnia Ele disse Não tem pecado Que Deus julga mais rápido Do que o orgulho Deus julga o orgulho Com muita rapidez Não empina o nariz Que Deus arrebenta Com o cara mesmo Arrebenta Deus lidou com isso Com esse orgulho Com a altivez Lá no céu Quando o diabo Que subir para tomar O trono dele Deus falou Aqui não Pá Derruba Então O orgulho é um negócio Terrível E a única forma Querido Que Deus encontra De estourar essas bolhas É tratando Com a nossa vida O salmista Fez uma oração Linda demais No salmo 19 Versículo 13 Ele diz Também senhor Da soberba Guarda o teu servo Que ela não me domine Então serei irrepreensível E ficarei livre De tão grande pecado É um pecado terrível É um pecado terrível A bíblia diz Também lá em provérbio 16 18 Que a soberba Precede a ruína E a altivez De espírito A queda Eu sou testemunha disso Porque eu já vi Gente grande Meu irmão Gente Que você olhar E falar assim Isso aí vai arrebentar Com o mundo Ninguém mais segura Mas por causa De nariz empinado De orgulho Caiu Deus tratou Deus não deixa E avante não As vezes Deus está permitindo Você passar por situações É Deus segurando As bolhas na sua vida Estourando elas Para você Lá na frente Não dá problema E eu vou dizer Uma coisa para você Querido Quanto mais Deus Te abençoar Mais humilde Você tem que ser Que Deus nos livre Do orgulho E da altivez De espírito Diga glória a Deus Aí meu irmão Se você crer nisso E orgulho A arrogância Não tem nada a ver Com o carro Que você dirige Porque tem gente Que tem essa mentalidade Franciscana A mentalidade franciscana É aquela que diz Que para você Ser humilde Você tem que ser miserável Tem que andar Com o pé no chão Tem que andar De roupa velha E a humildade Não tem nada a ver Com o carro Que você dirige Não tem nada a ver Com a roupa Que você veste E quem falou isso Não fui eu não Foi Jesus que falou isso Ele disse lá em Mateus 11 Ele disse Vim de amigos Que estão cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração Sabe onde Jesus Diz que com a humildade está? Aqui dentro do coração Eu conheço Gente pobre De marré 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 E arrogante E orgulhoso O cara come Pé de galinha A rota caviar Não é verdade? Eu conheço Gente pobre e arrogante Conheço gente pobre e humilde Eu conheço Gente rica Que anda em bons carros Veste boas roupas Mas são humildes Para chuchu Eu conheço Ricos e arrogantes também Então querido Nesse processo de Deus Deus vai trabalhar Nas nossas vidas Para tirar toda a arrogância Todo o orgulho Você pode dizer para quem Deus está estourando As bolinhas hoje Diga aí Olha Aí ele faz uma outra coisa O oleiro faz outra coisa Ele pega aquele barra agora Depois de investigado Não tem mais bolha Já está dando liga Ô maravilha Aí você diz assim Chegou a minha hora Chegou? Chegou nada Ele tem um quarto Dentro da olaria Chamado quarto escuro Ele tem um quarto Dentro da olaria Chamado quarto escuro Esse quarto escuro Não tem presença de luz Não tem nenhuma greta Não tem janelas Não tem teto solar Não tem nada Não entra luz É quarto escuro Para dar umidade mesmo Ele pega Aí ele vai Leva esse barro Lá para dentro Do quarto escuro Põe o pedaço de barro Dentro do quarto escuro Fecha a porta E some E esquece que o barro Está lá dentro E deixa o barro lá dentro E o barro vai ficando lá dentro Vai ficando lá dentro Vai ficando lá dentro E um monte de outros barros Também lá dentro Um olhando para o outro Falando assim Estamos lascados Aqui dentro E agora? E não tem nesse negócio De todo dia o olheiro E aí barrinho Tudo bem? Não tem nada disso não Põe e esquece Que está lá dentro Aí você me pergunta Por que? Pergunta Por que pastor? Para o barro dar lodo Produzir óleo Por que? Para ele se tornar maleável Tem gente aqui que já falou assim É esse aí É onde eu estou Pastor É aí mesmo É aí Eu estou nesse lugar aí Por que? Porque lá dentro Por causa da umidade Ele vai produzir óleo Vai dar aquele lodozinho Lá de fora Quando o olheiro Pega ele lá dentro Ele está pingando óleo Está até escorregando da mão Está fácil de mexer Já não é mais aquele Barro duro Já não reclama mais De muita coisa O irmão pisa no pé dele Ele fala Muito obrigado Que você pisou no meu pé Acabei de sair do quarto escuro agora Você se torna maleável O quarto escuro É um tempo de espera É um tempo de preparo O tempo de espera É o tempo que vai produzir O óleo na sua vida É o tempo que você vai Se encharcar Da unção Querido E guarde o que eu estou dizendo para você Eu disse no início da mensagem Que nós estamos vivendo No meio de uma geração imediatista O tempo de espera Guarda essa frase Tempo de espera Em Deus Não é tempo perdido Tempo de espera Tempo de preparo Em Deus Ele nunca é tempo perdido Deus está te preparando Para algo grande E olha o que eu vou dizer Para você aqui Querendo O olheiro eu disse Não vai lá na porta Todo dia dizer Eu vou voltar Para pegar vocês Fica frio aí Fica aí Fica aí Não Ele deixa e esquece Lá dentro Às vezes você passa Tempo sem ouvir Né Deus falando diretamente Com você Acerca de uma promessa Que ele já te fez Às vezes Deus falou Um negócio com você Tem muito tempo E nunca mais Deus usou uma outra pessoa Nem para confirmar O que ele falou E eu digo para essas pessoas Deus falou Ele não precisa repetir não Uma vez é o suficiente Para ele cumprir Aquilo que ele disse Na tua vida Se ele não voltou Para repetir a promessa É porque ele quer Que você continue esperando Até a hora dele voltar E te tirar do lugar Onde você está Espera querido Sabe o que eu acho lindo? É a história De Caleb Em Josué capítulo 14 Quando ele chega Para reclamar O monte dele Sabe qual a expressão Que ele usa? É o culto da palavra Estou usando aqui Os textos para você Lá em Josué capítulo 14 O versículo de número 10 Ele diz Eis agora Ele falando para Josué O Senhor me conservou Em vida como prometeu 45 anos há Desde que o Senhor Falou esta palavra A Moisés Sabe o que ele diz Para Josué? Josué Tem 45 anos Que Deus falou com Moisés E Moisés falou comigo Não precisou de mais ninguém Vim confirmar nada É o suficiente Tem 45 anos Que Deus falou Deus me conservou Com vida E com saúde Estou aqui Para possuir A minha promessa Segura esta palavra Profética Para a tua vida Aí querido O tempo passa Mas a promessa De Deus Não passa Na tua vida Vai chegar A tua hora Diga glória A Deus Aí querido Tem outra lição Aqui também O tempo de espera Nunca vai te fazer pior Vai te fazer melhor O barro Entra seco Dentro do quarto escuro Mas quando ele sai Ele sai ungido Sai untado Não fica apressado Porque está vendo Outras pessoas Passando a sua frente Ou porque outras pessoas Já estão lá na frente E porque de repente O oleiro entra lá dentro Pega um outro Que não é você Tua hora vai chegar Eu disse Tua hora vai chegar Querido Diga glória a Deus Neste lugar Quarto escuro Aí depois A próxima coisa Que ele faz Ele vai lá no quarto escuro Depois de muito tempo Ele vai fazer a próxima coisa Ele pega o barro Leva o barro Para o lado de fora Para um lugar Que é chamado Exatamente de olaria Onde fica a roda E etc E tem várias prateleiras lá Ele pega aquele pedaço de barro E ele ainda não vai fazer Daquele barro vazio Ele põe na prateleira Deixa ele lá na prateleira Com todos os outros Barros que ele ainda vai fazer Aí como ele tem uma fila Barro que saiu primeiro Barro que saiu Ontem Barro que saiu por último E deixa todos eles lá na prateleira Sabe por que ele faz isso? Para ter sequência Ele não vai passar um barro Na frente do outro Ele vai usar De acordo com aquilo Que ele mesmo estabeleceu Existe uma ordem Existe um tempo certo Fica quietinho aí na prateleira Tua hora vai chegar E alguns historiadores dizem Que nessa época Como fica muito exposto Passam muitas pessoas Na casa do oleiro E passam lá na casa do oleiro Pessoas procurando barro Para comprar Porque ir cavar buraco Para tirar barro Ninguém quer É melhor você comprar um Que já está na prateleira Ele passa lá Pessoas que tomam Conta de porcos E eles na época Como costumavam a fazer O lugar dos porcos Tomar água e comer Eles faziam de barro E eles costumam passar lá E oferecer dinheiro ao oleiro Dizendo me dá Espedade desses barros Eu compro isso tudo aí Para não fazer coxo Para os porcos Tomar água e comer Mas sabe o que o oleiro fazia? Não vendo Isso aí vai ser Vaso Vai se tornar vaso Eu imagino Se os vasos tivessem boca Para falar Quando é que vai chegar A minha vez? Quando é que eu vou descer Dessa prateleira? Todo mundo me vê aqui Mas eu ainda não estou sendo usado Para nada Eu tenho talento Eu sei que eu vou ser alguma coisa Mas eu ainda não sou Será que não é outra olaria? Alguém não me usaria mais rápido? Será que não é outra olaria? Eu não seria mais útil? E Deus está dizendo Você fica na sua olaria Junto com o oleiro Que está começando a te formar Que vai chegar a hora Que você vai descer Da prateleira Você vai virar um vaso Diga para quem está do seu lado Você ainda quer ser vaso? Pergunta aí para quem está do seu lado Tem uma filinha aí Tem uma filinha aí Tem uma fila Né? Você tem muito talento Mas tem uma fila Aguarda aí Fica quietinho aí Eu vou começar a encerrar Dizendo o seguinte aqui Depois ele tira o vaso O barro da prateleira E leva o barro para a roda Né? Onde ele coloca E ele vai Trabalhar Do jeito dele Na mente dele Ele já viu O vaso pronto Porque Deus Ele está fazendo alguma coisa Para quem está vendo De fora Não tem a mínima ideia Do que vai ser Mas para Deus Aquilo já existe Deus já sabe o que vai ser Está entendendo o que eu estou falando? O apóstolo Paulo Diz em Romanos 4 Deus chama a existência As coisas que não são Como se elas já fossem Ou seja, em outras palavras Não existe nada É um vácuo Não tem nada Deus falando Estou vendo um negócio grande ali Vou chamar a existência E vai acontecer Então o que Deus está fazendo na tua vida Agora você está chorando Quem está vendo Não está entendendo nada Mas Deus Para ele O que ele vai fazer Já existe Já existe E vai acontecer na tua vida Pode passar o tempo Pode vir as lutas Pode vir as tribulações Mas vai acontecer Em nome de Jesus Vai Diga para duas ou três pessoas Esse vai ser um vaso Lindo vaso Diga aí Aleluia Deus está trabalhando na minha vida Deus está trabalhando na sua vida Deus está trabalhando na tua família Deixa rir Quem quiser rir Você está sendo formado Mas amanhã o produto do final Vai ser maravilhoso Estou profetizando para você aqui querido Eu estou profetizando para você Aguenta firme Que o final vai ser vitória Vou ler o trabalho ali na roda Próximo passo Que é o nono Eu já estou começando a encerrar O vaso é levado Depois de prontinho Bonitinho Molinho Ele é levado para o forno Aí é que está a prova Né? A pessoa pensou Eu já sofri tanto Deus falou Você não chegou no forno ainda? Ai papai Não aguento mais Viu o pastor Eliseu Gomes Aqui do Rio de Janeiro Lá nos Estados Unidos pregando E ele contando o testemunho Dizendo que estava passando Uma luta Miserável Ou luta difícil Foi o momento mais difícil da vida dele Momento mais complicado Luta, 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 luta Por todos os lados Apertado Por tudo enquanto é lado Ministerialmente Financeiramente Luta Ele foi um dia na igreja Num culto de oração E foi decidido Falar Vou chegar lá Vou fazer uma oração Vou entregar Vou entregar a igreja Não aguento Não estou aguentando É muita luta Aí diz Ele tinha umas irmãzinhas Orando assim na frente Do altar Um culto de oração Ele não foi lá na frente Com medo, né? As irmãzinhas quando começam a orar Eu não vou correr risco nenhum Não Ele foi dobrou o joelho Lá no finalzinho da igreja Quietinho Entrou sem ninguém ver Ele foi dobrou o joelho Lá no finalzinho da igreja Para fazer uma oração Daqui a pouco ele Escuta um vento perto dele Passa uma irmã Aí a irmã para perto dele Começa a profetizar com ele Meu servo Ele falou assim Ai senhor O senhor me achou Me achaste Mas ele falou assim Não, Deus vai falar comigo agora Aí já dizia que você preparou O ouvido dele Tipo assim Meu filho O teu livramento está vindo A tua vitória está vindo Ele deve ter pensado Ele disse Aí eu pensei Vai falar que vai acabar O meu sofrimento Aí a mulher começou A profetizar Meu servo Eu te chamei Eu te escolhi Eu te ungi Para esta obra E eis que te digo Ele falou Fala, Jeová Eis que te digo Tuas lutas estão só começando Se prepara Porque vai Apertar Mas diz ele Mas diz ele Que junto com a palavra Veio uma unção de Deus Na vida dele Diz ele que ele estava de joelho Ele não sabe como é Ele deu um salto da cadeira Levantou a mão e falou Então pode vir Porque eu vou vencer Em nome de Jesus Tem fornalha Tem fogo E é a fornalha Que vai revelar Se você passou Pelo processo Direitinho ou não É o fogo Da fornalha Que vai mostrar Do que você é feito É por isso Que é bom Querida A gente não queimar Nenhuma etapa Da vida da gente E Deus Eu tenho descoberto Que Deus tem prazer Em nos dirigir Deus tem prazer Em fazer Com que nós não Venhamos a tomar Decisões erradas Tem gente que vive A vida cristã Achando que Deus Está brincando de gato E rato com Ele Né Deus está assim Vamos ver se Ele descobre O que eu tenho pra Ele Vou esconder aqui Vamos ver se Deus descobre Não, eu estou descobrindo Que Deus tem prazer Em revelar a vontade Dele pra gente Jesus falou isso Ele mesmo Se referindo ao Espírito Santo Vos guiará Em toda a verdade O Espírito Santo Ele está aqui Pra te ajudar Pra me ajudar A tomar a decisão certa Na direção certa E Esse fogo O fogo da fornalha O fogo deste forno Que vem pra Enrijecer Fazer com que o vaso Se torne firme Queimar O vaso vai mostrar Se ele passou Por todos os processos Direitinho Se ele não queimou É tapas Se ele aguentou Todos os processos E o interessante é Que fornalha Que fogo Tem conotação De destruição Em muitos casos Você pôr a mão dentro Você queima Tudo que você jogar Lá dentro Queima Mas para o vaso Que foi feito Pelo oleiro Fogo e fornalha Não destroem Aperfeiçoa Sabe querido Chega um tempo Na nossa vida Em que as lutas Que se levantam Elas não nos fazem mal Elas não nos fazem bem Como que a gente consegue Explicar isso Que aquilo de ruim Que é ruim Para muita gente Para você Se torna um benefício Porque você É um vaso Aí é que o diabo Perde a batalha Porque ele vem Com tudo Para te destruir Ele diz para o rei Pega e joga Os três dentro Da fornalha E detalhe Não quero só esse fogo Aquece sete vezes mais Aí eles vão lá Aquece Pega e joga Os três lá dentro Quem vai jogar Morre queimado Aí joga os três Lá dentro da fornalha Aquilo que era Para a morte Se torna para a honra Se torna em honra Daí a pouco o rei Está olhando Peraí Nós não lançamos Três lá dentro Por que eu estou Vindo quatro lá dentro E um deles Tem a semelhança Do filho do homem Do filho dos deuses Escute o que eu estou Dizendo para você Chega um momento Na sua vida Em que toda perseguição Que toda luta Que todo levante Que toda tribulação É uma oportunidade De Deus aparecer Na tua vida Levanta sua mão Que eu vou profetizar Para você Em nome de Jesus As pessoas Verão Deus Com você Dentro da fornalha Porque a fornalha Está te aperfeiçoando Diga glória a Deus Nessa noite Querido Tem gente Torcendo Para esse fogo Te destruir Tem gente Comprando flor Para depois que você Queimar De jogar no teu túmulo Tem gente Que liga Para saber Como é que você está E aí Como é que você está Mas na verdade Ele está dizendo assim Deixa eu ver Se você já morreu Tem gente Sonhando com a tua derrota Tem gente Que está vendo Você no pior momento Mas isso é Aos olhos dele O pior momento Na tua vida Vai ser o momento De honra Que Deus tem Para você Se manifestar Para quem Que eu estou pregando Aqui minha gente Levanta a mão Só para eu ver Se eu estou pregando Para alguém aqui Receba Em nome de Jesus Deus vai Te usar Diga para quem Está do seu lado Vai morrer queimado Não Diga aí para quem Está do seu lado Essa fornalha Vai fazer você melhor É Quando você sair Daí de dentro Os outros vão falar Uau Uau Eu achei que ele ia morrer Ele saiu mais bonito Saiu corado Saiu firme Saiu mais forte Aquilo que é morte Para uns Meu irmão É remédio Para você Diga glória a Deus E eu encerro Dizendo o seguinte Décimo passo Do processo É o que todo mundo espera O vaso É usado O oleiro vai dizer Te fiz para esse propósito Agora chegou a hora De eu te mostrar E usar você como referencial Em algum lugar Chega a hora De Deus nos usar Ser colocado no showroom Num lugar Onde você vai Exibir Não você mesmo Mas o talento De quem te formou Porque vão olhar para você Porque quando você é formado Por Deus O que brilha Não é você É a excelência Do oleiro Que te fez Quando você se faz As pessoas olham para você E falam Rapaz de talento Rapaz lutou aí Agora quando Deus te faz As pessoas olham para você E falam Tem mão de Deus Na vida desse homem Só pode ter sido Deus Para fazer o que fez Na vida desse homem Está preparado Para receber isso No ano de 2012 Na tua vida O que Deus vai fazer Na tua vida As pessoas vão olhar E vão ter que ver Que foi mão de Deus Na tua vida Eu profetizo Em nome de Jesus Onde você chegar Você vai refletir O brilho daquele Que está te formando Que é Deus Vai chegar a hora De Deus te usar Obreiro Vai chegar a hora De Deus te usar Irmão Deus vai fazer Coisa grande Através da tua vida Como Deus está agindo Na vida dele Olha o que Deus Está fazendo Na vida dela As vezes a gente Olha para algumas pessoas E sem conhecer A história Porque quem vê o vaso Não vê o processo É por isso Que a gente tem que Tomar cuidado Quem a gente critica Porque você critica A pessoa Sem conhecer A sua história Cuidado Quando você vê Deus usando Um vaso E você diz Por que ele? Por que? Por que está acontecendo Isso na vida dela Por que? Você está criticando Sem conhecer a história Teve muita pancada Em cima da mesa Teve muita agulhada Teve muito tempo De espera A tua honra A tua honra não é medida Pelo momento A tua honra Tem que ser medida Pela tua história É o que você passou Para chegar Onde você chegou Mas meu irmão Deixa eu dizer uma coisa Para você Pode criticar Pode falar O que for Pode falar Até secar O canto da boca Não vai adiantar Nada Você já vai estar pronto Deus já vai estar te usando Deus vai estar fazendo Na tua vida Não adianta Olho gordo Não adianta Olho magro Eu não sei Por que o olho tem que ser gordo Se o olho não pode ser magro Eu não sei Não adianta fazer macumba Porque o próprio nome Já se contradiz Porque é macumba Porque se fosse alguma coisa boa Não seria macumba Seria boa cumba Não adianta fazer macumba Não adianta Fechar o seu nome Dentro da boca do sapo O sapo vai morrer de fome Com o seu nome lá dentro E você vai acabar engordando Mais Mais abençoado Mais próspero Porque não tem como Desfazer A história Que Deus tem escrito Para você Oh glória a Deus Toca três pessoas Que está perto de você E diga assim É vaso Se prepara Porque tem coisa grande Para a tua vida Você pode levantar Sua mão direita E glorificar a Deus Nesse lugar Você pode glorificar a Deus Porque Deus está trabalhando Na tua vida Para algo grande Você pode glorificar a Deus Deus está te levando É Ele que está te conduzindo É Ele que está te levando É Ele que está dirigindo A tua vida A um lugar de vitória De conquista Em nome de Jesus Receba Deus te abençoe